Pastel quente Vai pula, vai Pule Pula Que rapariga Brincadeira Pastel quente Estou boa brincar aqui Que brincadeira Pula com a cela Pula com a cela? Precisa brincar? Eu quero ir também Aí está bem? Nós vamos de 0 a 1 0 a 1 Como é? Como é a brincadeira? Vai ficar aqui Quem perder Pula por cima dele Quem perder não fica assim agachado É aquela brincadeira Quem perder fica assim agachado Com o outro passar por cima Tem a unha de gato Tem dois gaviões Unha de gavião Pastel quente Pastel quente Pastel o que que é? Dá uma tapa Dá uma tapa e pula depois Vou te dizer como é É desde aí Bora, bora logo no 0 a 1 Bora Vem Dodô Vem no 0 a 1 Vem quem ganha e quem perde Não Dodô Não 0 a 1 bota a mão aqui Dodô Zero Zero Vai Tem que voltar Bora Dodô Zero 1 Zero 1 Perdeu 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 Fica agachado Não com a mão no joelho Com a mão no joelho É Agora se o índio for pular aqui vai ver Ele tem que virar para lá Senão vai cair aqui Né E é para pular E é para pular Vira para frente Dodô Para frente aqui? Sim Para ele não cair não bater aqui É para pular Ele vai pular como? Aí ele vai Você agacha um pouquinho Agacha um pouquinho Bota a mão no joelho Para segurar Bota a mão no joelho Basta o joelho um pouquinho Senão fica muito alto Gostar? Abaixa mais Dodô É Agora segura quando ele pular Aí vai Ou pastel Ou Pastel Eu não gostei Pastel primeiro Viu Dodô Pastel Pronto Eu hein Terminou Ele quer pule mais Bora de novo Zero 1 Gostou do pastel? Certo Era de queijo Caramba vamos Zero Um Zero de novo Perdeu de novo Agora senhora Vai de quem não? No pastel ou na unha De gavião Ela é o sustento Ela para pular Ela vai na unha Dodô Unha de gavião Unha de gavião Dica que ela Dodô Ela não vai pular não Conseguiu Dodô Conseguiu Dodô De novo De novo Dodô De novo Dodô Conseguiu Zero É maneirinha Dodô Zero Ele bateu para não ouvir Zero 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 Perdeu de novo Dodô Agora Unha de gavião Chama Unha de gavião Unha 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 Rapaz o velho é foda Zé Ele está doido Continua assim Dodô É Eu vou pular de novo Eu vou pular de novo Vai É de novo no zero Dodô Não tem nada Não Não Ah ele quer Ele quer direto Bora Já vai Ele quer ir a chobar assim É a chobar assim É a chobar assim É a chobar assim Zero Um Um De novo Dodô Agora é a senhora Já vai demais Pastel ou Pastel 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 de queijo Pastel de queijo Pastel de queijo Eita esse vício da velha Eu vou pular Eita Essa foi que não vou Me dá para eu Dá para que a gente não segurou a mulher Para De novo fica aí Vai querer ficar direto né Vai Vai Agora eu Ela foi Eu não posso pular mano do meu juiz Pois é vira para lá Vira para lá Quero que você viesse para lá Você foi Unha aqui Não foi pastel Agora é unha né É Agora você não tem o que fazer não Você não tem o que fazer não Você tem o que fazer não Tem que fazer não É mulher Já está com nada Está o que De nada Fica de brincadeira da mulher Que você ia sair Essa aí Brincadeira também Brincadeira também Brincadeira sabia Ela já pulou também Quem pulou Ela Vai pular coisa agora mulher Brincando rapaz Deixa a pessoa no show lá Deixa a pessoa chorar Deixa a pessoa chorar Se deixa o raiz para o Mil É Pode brincar também Eu lá Aí é caminando o negócio lá. E você com brincadeira? Você tem que fazer sem treinar. Mas a brincadeira é sadia, mano. Brincadeira é sadia. Quer entrar nessa brincadeira? Quer entrar? Quer brincadeira logo? Ele está pensando e vai. Não, eu fico. Muito bem. E a brincadeira é boa? 0 a 1, 0 a 1. Eu estou fora. Fica na brincadeira. Como é essa brincadeira? Não, ele pode pular. Como é? Não, eu não posso pular. Como é? É brincadeira? 0 a 1. Vai ficar abaixado. Vai ficar abaixado assim. Aí quem perder... Fica assim. Quem ganhar pula. Aí pula. Entendeu? Quem ganhar pula por cima. Quem ganhar. Entendeu? Você vai vir por trás dele. Vai aqui. Vem por trás dele. Por trás dele. Vai ficar longe de mim. Por trás dele. Pera, eu sei. Não vou mexer em nada não. Eu vou sentar o silbo. Homem, solta a minha cintura, mano. Solta a minha cintura. Fica fazendo aqui assim. Não, não. Você vai ter que ficar por trás dele. Não, não. Ele está vendo para dizer que você me pega não. Como é? Olha. Eu fico assim agachado. De quatro. Aí você vem por trás e pula. Crao. Não vai pular. Vai pular. Vai pular. Não vai me cravar não. Vai. Zero a um. Zero. Alvaro. Zero. Bora. Zero e um. Zero e um. Todo vai agachado. Vai. Você pula. Vai do um. É pexiga mesmo. Eu? Apõe o agacho. Apõe o agacho. Vai, vai. Vai, vai. Você que vai primeiro? Eu. Mas raio de que? Raio de uma de gato ou pastel quente? Pastel quente. Vai ser quente. Ixi marido. Ele que não gosta de bater viu. Ensine aí como é. Como é? Ele sabe já. Mas sabe? Bateu pastel quente e vai pular. Bate e pula. Bate. Bate e pula. Mais devagar. Pastel quente. Pastel quente. Pastel quente. Não, assim não. Tem que ser devagar. Assim não. Vai me matar é. Mas para gente ser quente. Mas para gente ser quente. Mas para gente ser quente. Mas assim é pegando fogo. De jeito aí. É só quente. Não é pegando fogo não. Tem que bater de novo. É. Devagar. Pastel quente. Aí pula. Agora pula vai. Pula. 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 Raparela. Brincadeira. Pastel o que? Tofora. Vai rapaz. O que foi? Você não pulou não? O pastel que deu. É o pastel que deu. Rapaz. Vocês estavam tramando para mim rapaz. É dentro de um só. É assim que brinca agora. Meu Deus do céu. Tô dizendo rapaz. Brincadeira. Brincadeira gente. Brincadeira gente sem vergonha rapaz. É igual um forco aí. É igual um forco aí. pastel é o que? pastel, eu só vi o Baico... que eu chego e me arriem. ai... eu fiquei descontado. já é troato. ele não vai ficar des leaving. eu fiquei descontado. eu vou passar com a dele. vá, vá para os brincadeiros. pode parar, pode parar. viu? vai parar essa brincadeira. é para lá, é para o bacalão. é para lá. para cá. viu? para cá. pastel. para cá dono. para cá dono. para cá dono. vem dono para cá né. vou ficar agora fistosa. vem dono. desculpa ai Pacão. para cá dono. eu vou passar mano. você está muito pesado basta o que? você está pesado demais viu? mas foi mal para mim que futuro rapaz foi mal para mim vai, 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 vai como é que o diabo está você por trás? como é que o diabo está por trás? sim você fica pesado você fica pesado olha, se eu tiver quebrado um braçado aí os inimigos empagavam que é o que? quebrado o braço quebrado o braço é mais fácil eu quebrar minha coluna vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá agora ajuda essa mulher doido e índio não tem o que fazer não ele deixou a recuperação de parabéns você não soube brincar e ficar parabéns parabéns tu não sabe perder parabéns quando ele pegar não se meta por um menos quem não sabe brincar não se meta não não sabe perder mas você sabe que é só quem ganhar aí aí você fez pra pastar ou quente é um pastarzinho gostoso é? é que ele tava quentinho não tava ouriqueta boa se coçando se torro pastel vai se coçando vai se coçando vai se coçando todo mundo é grama 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 suspec isso é infeliz viu satanário isso é infeliz isso é infeliz você tá no meu canto de queda rapaz pois é você não tá no canto de queda viu pra mim pra cá ó quem não sabe brincar não entra no meio quem não sabe brincar não entra no meio quem é seu pet dois satanais na perna ajuda essa mulher com toda mãe não sei não eu não aguento não homem eu não aguento não é sério viu esses três eu vou bater nessas pet tudo é fim tem que dar prazer e eu sei que comer oxe